E aí pessoal, olha só onde eu tô de novo, hoje no Paris, na Conselheiro Dantas, aqui na ATF. Bora lá mostrar um pouquinho da loja pra vocês. Gosto de categoria de brinquedo, olha quanto brinquedo tem ali. Olha, tudo segmentado, tudo organizado, olha quanta coisa legal. E de brinquedo de criança infantil, olha só. Vou dar um 360 pra vocês verem o tamanho da loja aqui, olha. Um monte de promoções, olha. Carrinho de qualidade, carrinho legal. Moto. Pra colecionador. Não é produto que quem busca ticket baixo, quem busca ticket mais alto, produto com mais margem pra você. Olha só, vambora. Vou entrar na linha de UD aqui, olha. Toda a parte de cozinha, a parte de limpeza. Garrafinhas e espizes. Olha que legal quanta coisa de UD tem aqui. Kitzinho de vinho, saca-rolha, aerador. Olha só. R$ 7,98 unidade. Detalhe, aqui vende pra CPF também, não precisa ter de CNPJ. Aqui também tem bastante coisa, olha só. Vários raladores. Vários tipos de raladores. Olha quantos modelos. Canecas decorativas. Esse aqui também é bem interessante. Quem conhece Housecraft aí? Já procurou sobre essa marca? Procura saber quantos produtos da Housecraft tem pra vender aí nos Marketplace. Tudo de qualidade, tudo de coisa boa. Não tô falando só sobre essas canecas não. Housecraft é uma marca muito grande, tem muita coisa. Embora. Você vai poder fazer sua compra aqui e achar diversos produtos pra você começar a vender nos Marketplace. Chegou aqui, eles embalam tudo. Você pode levar. Ou você pode contratar uma transportadora. Eles levam teu depósito no transportador aí em São Paulo. E a transportadora despacha pra você. Beleza? Bora. Se inscreve no vídeo aí, deixa o seu joinha e já já vem mais fornecedores. Valeu.